Ele deu um pulinho, tava bem nervosinho, o papacapim Preso numa gaiola de uma escola que me dá ruim, é o fim O menino olhou, quando viu, perguntou, o que que é isso aqui? É muita crueldade, tirar a liberdade de um bichinho assim, é o fim Passarim, se tem asa então é pra voar, a gaiola nunca foi seu ninho E a natureza é o seu lar, vai bichinho, vem se desdono pro seu cantar E ignora que Deus te criou, e te deu o céu pra viajar Passarim, se tem asa então é pra voar, a gaiola nunca foi seu ninho E a natureza é o seu lar, vai bichinho, se desdono do seu cantar E ignora que Deus te criou, e te deu o mundo pra viajar Ele deu um pulinho, tava bem nervosinho, o papacapim Preso numa gaiola de uma escola que me dá ruim, é o fim O menino olhou, quando viu, perguntou, o que que é isso aqui? É muita crueldade, tirar a liberdade de um bichinho assim, é o fim Passarim, se tem asa então é pra voar, a gaiola nunca foi seu ninho E a natureza é o seu lar, vai bichinho, se desdono do seu cantar E ignora que Deus te criou, e te deu o céu pra viajar Ele deu um pulinho